Boa noite, caros amigos, boa noite, hoje dia 23 de setembro de 2024, saúdos a partir daqui do nosso estúdio em Maputo, onde nos situamos e as saudações são a todas e a todos, desde o Rovuma até Maputo, do Zumbo ao Índico e um pouco pelo nosso continente africano que se estende do Cabo ao Cairo e de Morroco a Madagascar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, caros amigos, neste espaço que é seu, nessa live que é sua, temos os pontos prévios que selecionamos e temos os pontos principais. Sem demoras, vamos direto aos temas prévios. O primeiro tem que ver com a situação lá na cidade de Nampula, onde aparentemente o Hotel Plaza recebeu orientações superiores para cancelar reservas já confirmadas, inclusivamente para convidar alguns hóspedes a sair do hotel para um hotel, para um outro hotel, para dar lugar que, naquele hotel que é o mais luxuoso, possam ficar os membros da delegação da Frelim. O que estamos a dizer é o seguinte, um hotel que é uma propriedade privada, de uma empresa privada, recebe orientações superiores para cancelar reservas e ou convidar hóspedes a sair para dar lugar a que a delegação de alto nível do Partido Frelim possa se hospedar naquele hotel mais luxuoso. Samora Machel falava assim, os dirigentes da Frelim devem ser os primeiros nos sacrifícios e os últimos nos benefícios. Estes de hoje, da Frelim de hoje, de Nhuça e do Chapo agora, são os primeiros nos benefícios, a ponto de dar ordens ao setor privado para não receber hóspedes, cancelar reservas à última hora e mandar retirar hóspedes para dar lugar aos membros da Frelim. Isto é abuso de poder? Isto é abuso de poder? É colocar-se acima do Estado de Direito Democrático no nosso país? Isto é mostrar novamente e com indicação clara de que nesta Frelim aqui não há nada para o povo. Nesta Frelim não há nada para o povo, só há para eles. Só há para eles. A ponto de interferir na ação do setor privado. Isto é abuso de poder em plena campanha eleitoral. Até pensávamos que conheciam das leis, afinal não é isso, conhecem. Meus caros, isto indica que não há nada nesta Frelim aqui. Hum, não há. Se houvesse, não teriam feito isso. Só há para eles. Quanto abuso de poder, meus caros. Este era o primeiro ponto dos quatro pontos prévios que temos. Passamos agora para o segundo ponto prévio que tem que ver com a situação que se vive na cidade de Tete, no bairro de Moatiz. Cidade de Tete, no bairro de Moatiz. Conheceu a cidade de Tete há uns 20 anos atrás. Podia ficar parado lá do vale de Dinhartanda. Conseguia ver o aeroporto em Xingozi. Estava tudo muito limpo, o ar bastante inspirável, apesar do calor. Hoje, a cidade de Tete, em particular no bairro de Moatiz, a população come poeira. A população come poeira. Na cidade de Tete é só poeira. Não sai água limpa nas torneiras. É só poeira da empresa Vulcan. É só poeira. É só poeira. São doenças para aquela população de Moatiz e da cidade de Tete. São doenças sem benefício para a comunidade. Já no passado, se recordam o famoso caso do bairro Cateme, a violação de direitos humanos lá, onde a nossa polícia foi instruída por estes chefes deste governo, do presidente Nunes. E é isso aí mesmo. Para ir bater com a população, para poderem ser reassentados já há força lá. Aquela vale foi embora. Deixou apenas violação e abuso de direitos humanos lá naquela comunidade. Sem qualquer tipo de benefício, entrou esta empresa. Esta empresa nem o básico faz, meus amigos. nem o básico faz. A cidade de Tete, em Moatiz, em particular, se transformou naquele mar. Parece um poeiral do deserto. É só um poeiral do deserto. A cidade de Tete, onde vivem moçambicanas e moçambicanos e crianças. E alguém nos diz que não se faz nada. Porque estes chefes aqui têm benefícios. Têm benefícios. Sim, têm benefícios. Estamos a caminho de Tete. Vamos estar em Moatiz. Estaremos em Moatiz ainda esta semana. Estaremos em Moatiz ainda esta semana. Para ver de perto, documentar de perto, aquela situação da violação. E violação de direitos humanos. Direito à saúde, direito à vida e direito ao ambiente daquelas comunidades. Ali, nos bairros, não só Moatiz, mas nos bairros circundantes. Este é o ponto prévio. Estamos a caminho. Nos aguardem aí. Passamos agora para o terceiro ponto prévio. O que tem a ver com o barco da discórdia e da corrupção em Kelimani. O barco da discórdia e corrupção em Kelimani. Para quem conhece Kelimani? Você tem que atravessar de barco de Kelimani para Nassunji. De sempre teve ali. Até na época do colono, quando batia pessoas, tinha barco decente para a população atravessar. Nos governos anteriores, sempre teve barco decente para a população atravessar. Nesta frelima de hoje, não tem nada ali. Então, acabou havendo dinheiro para comprar um barco. Essa coisa de ter um governo com duas cabeças. Um é governador, outro é secretário da Estado. Acabou ficando dinheiro com o governador, o Pio Matos. E o Pio Matos, o Pio Matos, que aprendeu dos chefes daqui, tem a filha dele na linha da frente a bocanhar todos os contratos que giram ali. O Pio Matos, o Pio Matos, levou esse dinheiro, deu à filha dele. A filha dele foi comprar um barquito. Foi comprar um barquito, aliás, que se inspirou naqueles barquitos de gente rica que fica ali a brincar no mar para atravessar a população. Esse é um barco da discórdia. Dizem que é iate, uma coisa assim, que só colocaram ali agora para atapar a população no tempo de eleições. Já comeram o dinheiro esses aqui e não tem barco. Se calhar até esse barquito ali foram alugar com outro dinheiro do Estado para colocar ali. Isso é um barco da discórdia e também de corrupção. É um barco da discórdia e da corrupção. E da manipulação em tempo de eleições. Senhor Pio Matos, onde está o batelão para a população? Onde está o batelão para a população? Onde está o batelão para a população, senhor Pio Matos? Onde está o batelão? Como é que a sua filha aparece em negócios públicos de repente? Como é que a sua filha aparece em negócios públicos de repente, senhor Pio Matos? Onde está o barco para a população? População, é tempo de eleições, é isto. Abravo-os. Este era o ponto prévio. Passamos para o quarto e último ponto prévio da nossa live. Meus caros, se se recordam, em abril deste ano, mais de 100 pessoas morreram na ilha de Moçambique. Quando a negligência e a ausência do Estado fez com que mais de 100 pessoas que fugiam a desinformação sobre a cólera, que fugiam a desinformação sobre a cólera, fossem subir um barco para a pesca. Sem capacidade para carregar mais de 100 pessoas e sem qualquer tipo de licença para fazer isso. Um barco privado. Mais de 100 pessoas subiram. A meio, o barco capotou e as pessoas morreram. A sociedade civil meteu uma ação na Procuradoria Provincial em Nampula para a responsabilização legal do Estado. O Estado moçambicano é culpabilizável para a violação de direitos humanos por ação e omissão. Por ação e omissão. A responsabilidade do Estado para aquelas vítimas começa com a ausência de infraestruturas sociais para a saúde na sua comunidade. Isso é violação de direitos humanos. Mas também com a falta de informação sobre a situação da cólera. E, em terceiro lugar, a ausência de autoridades marítimas para impedir que, em tempo, em tempo, a população não subisse um barco inapropriado, sem capacidade, que acabou resultando naquele desastre tão horroroso, onde a nossa população encontrou a morte daquela maneira. Hoje, a Procuradoria nos responde. Sabem qual é a resposta que a Procuradoria dá? Diz que fez algum trabalho por ali, assim, leu o nosso documento, mas não encontra matéria para a responsabilização do Estado. Encontra matériazinha apenas para a responsabilização do dono do barco. E, fecha assim, nos envia o expediente. A população de Nampula, em particular, a população da ilha de Moçambique, o Estado moçambicano, através da tribo da Procuradoria, está a dizer que não tem direito à justiça. O Estado moçambicano está a negar-vos justiça. Está a negar-vos justiça. A Procuradoria, que é dirigida por um filho de Nampula, está a negar ao seu povo justiça. para defender alguns interesses de alguma manteiguinha que vão colocar na boca dele. Isto é que é o ponto. E, neste tempo que atravessamos, a população tem que entender isso. Tem que entender isso. Como é que é possível dizer que o Estado não é responsabilizável? Como é possível isso? Como é possível dizer isso? Diante de tudo isto que arrolamos. E este tem que ver com outro caso. O caso Untenga. Vocês recordam-se do caso Untenga? O senhor Tomás Salomão, que hoje é membro da Comissão Política da Frelimo, que, de certeza, está a ser, está a receber emolumentos pela impunidade do caso Untenga, onde mais de 300 pessoas encontraram a morte em Untenga e Moamba, quando o comboio teve acidente. Essas pessoas não dão justiça ainda. A justiça moçambicana nega a justiça. As vítimas de Untenga. E se repete agora na ilha de Moçambique, onde procurador moçambicano de Nampula está a negar ao seu povo justiça. Onde mais de 100 pessoas morreram por negligência, por ausência do Estado e até por causa de corrupção. Vamos atacar esse assunto. Vamos atacar esse assunto firmemente. vamos levar esse caso até as últimas consequências. O Estado moçambicano vai pagar aquelas vidas ali. Vai compensar as vítimas. Que Estado é esse que não respeita os direitos humanos? Que Estado é esse? Que Estado é esse que vocês, procuradores, defendem que não respeita o direito à vida da sua população? São os pontos prévios, meus caras. Estamos agora para os pontos principais. E os pontos principais são três que nós selecionamos para hoje. Primeiro, tem que ver, meus amigos, atenção moçambicanos, atenção moçambicanos do Rovuba, Maputo e do Zumba ao Índico. Este governo do Inúcio começou com o assunto de portagens. Portagens ilegais, portagens ilegais, portagens para a extorsão da população, portagens do empobrecimento da população e até portagens do apartheid. Veja aqui o caso da Catemba, veja aqui o caso da Circular, as portagens separam comunidades, no meio da cidade, separam comunidades. num quadro onde desde que começaram a operar zero tostão deram ao Estado moçambicano. Zero tostão. Estão-se a distribuir esse dinheiro, estão a comer. Estão-se a distribuir esse dinheiro, estão a comer. Esse dinheiro está a sair em saquinhos, está a sair em plastiquinhos. Esse dinheiro, temos a informação de que revimos essas empresas todas são um esquema montado pela Frelimo do governo de Nilce para extorquir a população, extorquir a sociedade, extorquir a economia para o consumo elitista e esterilizante dos dirigentes. Agora, fizemos toda esta batalha. Na semana passada, depois de vários recursos, o Tribunal Administrativo veio dizer que encerra em definitivo este caso, encerra em definitivo, nos mandou um acórdão a dizer que não há nada a fazer aqui, as portagens ficam ali. É os carros. O Tribunal Administrativo está contra o povo. O Tribunal Administrativo está contra o povo que está a dizer que as portagens são ilegais e injustas. e o Tribunal Administrativo diz que as portagens vão ficar. E já indicamos que alguns dos juízes que estão no caso das portagens têm histórico de corrupção. Têm histórico de corrupção. aí o caso. Há portagens do rovô mau maputo em estradas que não existem, em estradas que não foram reabilitadas e estas portagens nunca deram um único tostão, um único tostão ao Estado do Moçadão. Estão-se a distribuir o dinheiro. Estão-se a distribuir o dinheiro. Alguém nos diz, desde o ministro Mesquita, todos esses aqui, eu te fico filha malama portagem. Eu te fico filha malama portagem esses, todos esses ministros. E cá vem o tribunal administrativo dizer, deixa aí, deixa o governo estorquir a população à vontade. É o tribunal administrativo contra o povo. O tribunal administrativo está contra o povo neste acórdão. Está contra o povo neste acórdão. Amigos, atenção, estão aí as portagens. Estão aí as portagens, caros. Quando a justiça nega a justiça ao povo, quando a justiça nega a justiça ao povo, quando dizem que não, tem que usar os tribunais, e os tribunais se posicionam injustamente, ilegalmente, extemporaneamente contra o povo. talvez a urna, as urnas podem resolver. Atenção, população, só as urnas podem resolver isto. Só as urnas é que podem colocar o povo no poder. Já que os tribunais estão contra o povo, só as urnas podem colocar o povo no poder. É assim como dizia o presidente Samora. É assim como dizia o presidente Samora. Os caros, passamos agora para o segundo ponto principal. O segundo ponto principal. Novamente, tem que ver com o tribunal administrativo, que desde que está com essa presidência aqui, da senhora Amaral, esse tribunal administrativo para o povo, se, não quer saber do povo. Não quer saber do povo, só quer saber de proteger os chefes, proteger os ministros, proteger as grandes chefias. Está contra o povo este tribunal. Está contra o povo. Então, o que acontece agora? Moçambique tem recursos minerais muito importantes que são necessários para esta coisa chamada transição energética. Desde a grafite que está em Balama e outros minérios críticos para a transição energética. os chefes esses da Frelimo têm essa informação, têm o poder de fazer os contratos, foram buscar negociantes lá fora e fizeram contratos, são o todo dez contratos feitos parceria de chefes com investidoras de fora. E os dez contratos estão agora na mesa do Tribunal Administrativo para dar o visto. Basta dar o visto, já é válido esse contrato. A questão é que esses contratos todos, como os outros, não beneficiam o Estado e a população. Esses contratos beneficiam os chefes da Frelimo, tal e qual acontece com todos os outros contratos neste país. Vocês vão entender, parte, uma das razões por que temos a guerra em Cabo Delgado é porque estes chefes aqui estão a concorrer com o Estado. Então, os chefes da Frelimo concorrem com o Estado na exploração dos recursos naturais. Nos outros países é o Estado que explora os recursos com parceiros internacionais e gera dinheiro para cofras do Estado que é utilizado para desenvolver o Estado, o povo e pagar os salários aos funcionários. Aqui não. Aqui são os chefes da Frelimo que assinam os contratos em parceria com investidores internacionais. Quando você ouve que aquela empresa internacional fez X milhões a parte moçambicana não vai para o Estado vai para o bolso dos chefes antigos combatentes esses chefes grandes são eles toda hora que ficam os recursos e acabam eles ficando em luta entre eles por isso temos a guerra em Cabo Delgado são eles estão a guerra em Cabo Delgado percebe? Então isso está a acontecer agora na próxima fase são estes dez contratos a que me refiro agora alguém nos deu a informação que o Tribunal Administrativo tem estes contratos à sua frente para assinar se os assinam em vigor são contratos que lesam o Estado Moçambicano são contratos de lesa pátria são contratos que lesam o povo em fim de mandato são contratos que lesam o povo Moçambicano são contratos que lesam o Estado Moçambicano são contratos de lesa pátria em fim de mandato do Presidente Nunes porque é que o Presidente Nunes Jacinto Nunes que é um filho de pobres como eu quer assinar estes contratos através do Tribunal Administrativo em fim do mandato é ilegal isso vamos disputar isso nos tribunais é ilegal isso aí assinar estes contratos agora para concessões de minerais críticos em tempo de campanha eleitoral em fim do mandato isso é ilegal a Presidente do Tribunal Administrativo sabe disso a Dra. Amaral é ilegal isso não há contrato nenhum que tem que ser assinado agora aqui em fim de mandato não há contrato nenhum aliás já dissemos que outros contratos assinados este ano um deles com Ruanda para proteção lá é ilegal vamos contestar isso nos tribunais nacionais e internacionais é ilegal isso e outras concessões como a do MPDC do Porto de Maputo que é ilegal também viola a Constituição da República vamos basta a Nilce sair vamos litigar contra isso nos tribunais vamos litigar contra isso nos tribunais não assina esses contratos aí população moçambicana fiquem atentos estão ocupados com a campanha eleitoral este governo que está a sair do presidente Nilce que está em governo de gestão tinha que só pagar salários às pessoas que não conseguem pagar por causa de corrupção está a assinar contratos com implicações para as próximas décadas é inconstitucional é ilegal isso voltaremos a esse assunto na próxima semana voltamos a esse assunto na próxima semana passamos agora para o o terceiro e último tema principal que nós escolhemos que tem que ver com algumas perguntas para a campanha eleitoral algumas perguntas para a campanha eleitoral uma delas é o programa sustenta implementado pelo ministro Celso Correa queremos respostas sobre este assunto este deve ser o mais corrupto dos programas da história do nosso país só ficando a perder apenas para as dívidas ocultas vou repetir o programa sustenta deve ser o mais corrupto dos programas da história do nosso país só ficando abaixo do sustenta não somente porque se endividou o país para dinheiro que foi para os bolsos de dois dirigentes ou três ali que se distribuíram o dinheiro do sustenta não foi para a população não foi para a agricultura passou por lá passou por lá através de esquemas foi para o bolso dos chefes do topo e com apadrinhamento do tribunal administrativo com apadrinhamento do tribunal administrativo lembram-se que o tribunal administrativo fez um processo de acusação aquilo é branqueamento de imagem do ministro é branqueamento de imagem do ministro é o tribunal administrativo que não somente é corrupto mas também está a ficar sujo ele próprio por branquear imagem de dirigentes corruptos se acusaram pessoas júniores lá no ministério da agricultura mas o principal o ator e o principal beneficiário do programa sustenta está com a imagem lavada que é o Celso Correa está com a imagem lavada lavada pelo tribunal administrativo o tribunal administrativo não está mais a servir o povo está a servir interesses lavagem de imagem de dirigentes corruptos então essa questão do sustenta tem que estar no centro do debate político eleitoral deste momento venha se montando pega esse assunto aí do sustenta o sustenta o primeiro o segundo os computadores o programa um estudante um computador programa um computador um estudante são cerca de trezentos mil computadores que o ministério do ensino superior ciência e tecnologia recebeu do banco mundial e aquele ministro lá o Niva Garra pobre como eu filho de pobres como eu aldraba computadores para a população computadores para outros pobres um ministro pobre desvia para meter dinheiro no bolso isto não é somente corrupção é a capacidade da destruição do estado do espírito do nosso povo dos nossos filhos tem que ir para a cadeia este ministro tem que ir para a cadeia este ministro a procuradoria está onde até fica perto ali do ministério fica perto ali para mandar notificação para ele queremos saber onde estão os computadores são trezentos mil computadores onde está o programa um computador um estudante onde estão os computadores onde estão os computadores peguem esse ponto peguem esse ponto as estradas nacionais as estradas nacionais não há estradas aqui há uns meses estive na ponte sobre o rio Coluane na província que separa Maputo e Gaza aquela ponte desde que terminou a guerra civil nunca foi habilitada está lá uma placa que diz com financiamento de perto de setecentos mil dólares para a reabilitação da ponte o prazo de entrega já terminou há um ano o dinheiro já desapareceu nos bols lá do ministro os amigos dele mas a ponte continua a ser um risco diário para a vida de moçambicanas e moçambicanos e a pôr em risco a economia do nosso país senhor ministro onde está o dinheiro das estradas inaugurou por três quatro vezes lançou a primeira pedra para a estrada nacional número um que nunca funcionou e o senhor ministro dos transportes é isso das obras públicas e habitação o senhor Mesquita tem caminhões são ministros caminhonistas de dia caminhonista ou caminhoneiro ou caminhoneiro e a noite é ministro são os seus caminhões que estão a destruir as estradas entretanto nem consegue isso aí devia ser incentivo para reparar as estradas não consegue os parceiros dão dinheiro o dinheiro entra no bolso onde está o dinheiro das estradas a campanha eleitoral tem que abordar este assunto não há estradas em Moçambique mas neste governo houve milhões de dólares prometidos para as estradas e muitos desses milhões foram desembolsados onde estão os milhões das estradas a terminar hoje voltaremos a esse assunto segunda-feira que vem tem que ver com Tzu sabe o que é Tzu? tabela salarial única o doutor Shacate publicou uma obra a falar do Tzu a mostrar que o Tzu nunca tinha sido pensado para ser uma reforma salarial para a função pública sempre foi pensado como reforma salarial para eles os grandes chefes para eles que triplicaram o salário quadruplicaram o salário mas o funcionário esse já nem tem aquilo que recebia antes do Tzu já nem tem o que recebia antes do Tzu com o Tzu não recebeu nada o ministro Maleano está ali o raçaio de ministro primeiro ministro ministro das finanças quando volta aqui demite 12 pessoas depois reconduz 11 para demitir 12 pessoas para tirar uma pessoa nem coragem tem para demitir uma pessoa e dizer porque está a demitir nem conseguem fazer isso tem que demitir 12 pessoas para depois deixar um voltar a nomear outras etc tudo a mesma aldrabice como a aldrabice do Tzu foi feito como que uma reforma para o funcionário público mas na verdade era para eles é só ver agora saiu de primeiro ministro para ministro das finanças chegou lá a primeira coisa que fez demitiu 12 pessoas mas depois também a todos e deixa um tudo é manobra para tirar o indivíduo nem a integridade nem a coragem para dizer que vamos te demitir tem que fazer manobras tal como o Tzu foi feito funcionários públicos funcionários públicos sem salário sem promoções sem pensões a partir de janeiro este mês de eleições ainda vão conseguir buscar aqui para pagar aqui pagar ali etc mas meus amigos a partir de janeiro vamos viver a pior crise aqui e essa crise focada por este governo da Frelimo e não é por causa de falta de trabalho não é porque nunca se trabalhou aliás é porque sempre se trabalhou que nunca se fez nada lembram-se o presidente Nilce apareceu lá a dizer trabalho 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 dizia tiro 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 falava essas coisas até falava na língua dele trabalho 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 o único trabalho que fizeram é mandar dinheiro de moçambicanos para Portugal para fazer hotéis levar dinheiro da covid e mandar para Portugal para fazer hotéis levar dinheiro dos moçambicanos para ir construir mansões em Dubai levar dinheiro dos moçambicanos e esconder lá nos bancos de fora quando morerem esse dinheiro vai ficar perdido por lá o trabalho dele que sabe é esse os moçambicanos sempre trabalharam sempre trabalharam é a vossa corrupção que destrói o trabalho dos moçambicanos é a vossa corrupção que destrói o trabalho dos moçambicanos meus caros boa noite boa semana foi assim a nossa live de hoje voltamos a estar juntos na próxima semana acompanhem de perto as incidências da campanha eleitoral se prepara para uma decisão consciente muito obrigado boa noite e fiquem bem boa noite boa noite boa noite Obrigado.